Nós pagamos parte de direitos previdenciários, pagamos seguro-desemprego, pagamos abono salarial, pagamos bolsa-família. Tudo isso é transferência de bens. Quem paga? Quem paga para nós? O governo federal não tem caixa em todos os estados da federação. Nós usamos os serviços prestados pelos bancos públicos. A gente usa o serviço prestado pelos bancos públicos porque é muito mais eficaz.